Vamos lá, clã. 100 dólares pra cada. Serão 3 inscritos em sequência, 100 dólares pra cada. Então vamos lá. Cupom lucro. Eu vou depositar 100 dólares na conta do primeiro inscrito que vai ganhar aqui agora. Serão 3 sorteios aqui na live agora. E quem ganhou foi o Gulinhas. Lembrando também que a gente vai depositar esses 100 dólares na conta dele e os 100 dólares vai virar 140. Já é a primeira vantagem. Mas ele ainda vai ter 100 chances de ganhar o sorteio das 10 facas Doppler no valor total. 28 mil reais. 140 dólares aqui na conta do Gulinhas. Existe um mundo a gente gastar 10 dólares e vir a Asimov? Nossa, quase a M4. Não veio. Mais 10. Caralho, aqui. Vamos agora para... Caralho, a caixa de AK tá custando 24 dólares. Uma caixa? Uma caixa de AK? Uma então. Reza. Agora reza. Tá, veio uma Phantom Disruptor. De 5 dólares. Vamos pegar essa Phantom Disruptor pra tu já. Agora vamos garantir uma M4 pra tu. Uma M4 pra tu. Cadê a M4? Vamos lá. Legal, legal. Essa M4 aqui é bonitinha. Peguei a M4. Agora uma Alp. Pelo menos skin ele vai ganhar. Nossa senhora. Só mais uma. O que vier agora eu vou pegar pra tu de Alp. Legal, legal. Essa daqui é legal. Essa daqui é legal. Ela não vai vir toda fodida assim não, tá? Ó, 10 dólares. Legal. Então, guys. Pegamos já uma AK, uma M4 e uma Alp. Não tá legal. Até porque, né? Os valores foram baixos. Aqui a gente pegou 20 dólares. Agora, como a gente já garantiu, tipo, o inscrito ganhou o sorteio, ele já garantiu aqui 100 reais. Agora já dá pra gente arriscar uma faquinha no aprimoramento. Eu acho que desse jeito é legal. Desse jeito é legal que, tipo, pelo menos garante pro inscrito que ele vai ganhar o sorteio e vai ganhar alguma coisa, pelo menos. E o aprimoramento às vezes pode ser duro. Às vezes pode não dar nada. Vamos lá. Vamos tentar aqui. Três vezes com 1% e depois a gente joga uma com 20%. Toma. Uma, duas. Calão, só vai poder aceitar daqui sete dias. Não, leigão. Ele vai ter que aceitar daqui sete dias no navegador dele. Aí, porra! Tá lá! Já aceita tudo aí que já chegou tudo. No total, a gente pegou pra você uma AK, Phantom Disruptor de 4, uma M4 de 4 doll também, uma ALP de 10 doll e uma faquinha de 60 e poucos doll. Agora é só você aceitar aí, meu queridão. E você levou aí uma faquinha, uma ALP, uma M4 e uma AK. Vamos ver o seu inventário, como é que tá a situação dele. Olha só, ele não tinha skin nenhuma. Ele não tinha skin nenhuma. Agora, agora tem. Olha só, a ALP veio testada em campo com alguns adesivos. A M4 veio testada em campo também. E a AK veio testada em campo também, com vários adesivos. Essa AK é bonita, tá? Essa AK é bonita. Vamos ver o inscrito que vai ganhar dessa vez. É o... PedroTKHyper. Vamos lá, clã. Tô eu aqui na conta de PedroHyper. Vou depositar usando o cupom lucro. Claro que dá 40% de bônus. Via PicPay. O que eu vou fazer aqui na conta dele? Lembrando, cupom lucro, hein? Pra ganhar 40% de bônus. Vamos fazer no mesmo esquema do que a gente fez lá na conta do outro menino, velho. Ó, a gente vai fazer o seguinte. Uma de AK, uma de ALP, uma de M4. E depois a gente vai tentar a faca. Vamos lá. AK, 20 dólares custar essa caixa. Vai CSzinho hoje? Vou CSzinho hoje, LinusJR. Ó, 9 euros, ok. Já vamos pegar ela pra você. Agora, vamos uma de ALPzinha. Mano, a abertura de caixa ficou muito mais legal aqui nos testes... Nossa. Aqui nos testes Gonete, a atualização, pelo menos, a abertura de caixa ficou muito mais legal. Isso a gente não pode negar. Ó, uma ALPzinha. Ó, uma ALPzinha. Ó, uma ALPzinha. Ó, uma ALPzinha. Essa ALP é cara, viu? Essa Feverdream é legal. Essa Feverdream é bonita. Já vamos garantir pra ele aqui também a Feverdream. Pronto, já temos a ALP e a AK. Agora só falta uma M4A1 bonitinha, que é só pra, tipo, garantir que ele vai ganhar umas skinzinhas legais. Se passa pra Blue Phosphor, men. Última. O que vier, a gente pega pra ele e a gente vai tentar a faquinha depois. Tá, uma M4A1S Nitro. 6 euros. Ó, já chegou a AK, inclusive. Já vamos aceitar aqui pra ele. Ela veio testada em campo. Essa AK é bem bonita, tá, men? Essa AK é bem bonita. Ela vale 65 reais. Ela é bem da... Ah, mas você já tem um inventário legal. Se eu sou... Inventário legal não, né? Você já tem uma AK legal. Se eu soubesse que você já tinha uma AK legal, eu nem pegava AK. Já tem uma M4 legal também. Pô, eu devia ter tentado direto a faquinha. Eu devia ter tentado direto a faquinha. Eu peguei um skin que ele já tinha. Tá bom, né? Agora vamos para a faca. Vamos para a faquinha. E vamos tentar ganhar pra ele aqui uma faca naquele jeitão. Mano, a gente vai 3x1%. 1%. Provavelmente a gente não vai ganhar, porque a porcentagem é muito baixa. E agora a gente vai meter ele uma de 19%. 20%. Vou arriscar até numa faquinha um pouco mais legal, velho. 18 aqui. Vem Deus. Aí, porra! Legal, 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 legal. E ela não tá disponível. Ela especificamente não está disponível. Mas temos a Shadow Daggers. Temos a Gucci. Qual que você quer, men? Tá lá, tá lá, tá lá. De graça, né, velho? De graça. Tô fazendo inventário pro inscrito. Segundo inscrito que eu pego faca. Pode escolher aí. Tá valendo. Posso escolher? Mano, então se eu vou escolher, eu vou pegar uma Ultra Violet. No meu conceito, é mais top que Boral Forest. Tá lá, ó. A AK vale 60 reais. A AWP vale mais 40. E a M4A1 vale mais 20. Tô felizão demais. O Pedro tá feliz. É isso que importa, velho. É isso que importa. Eu quero fazer aí, rapaz, os meus inscritos ficarem felizes. É só isso. Só isso que eu quero mesmo. Aí, tu não tinha faca, agora tu tem. Agora tu tem. Ela vale 447 reais. Então foi essas quatro skins que a gente pegou pra você hoje. Pronto, agora tu tá com o inventáriozinho aí com faca. Parabéns, meu irmão. Eres perfeita mulher. De la cabeza a los pies. Tu pasas de mi nivel. Tu tienes el piquete. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. De la forma que tu besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfeita mulher. De la cabeza a los pies. A los pies.